Hoje faz um ano que um advogado foi assassinado e teve o carro fuzilado por bandidos no bairro Castelo, em BH. Ainda não houve avanço nas investigações. A OAB deixou de acompanhar o caso porque a morte não estaria ligada ao exercício da profissão. Uma rua tranquila que guarda um dia difícil de esquecer. Quem mora por aqui se lembra bem do crime bárbaro que tirou a vida de um advogado que vivia na cobertura deste prédio. Aquelas balas tiram para todo lado. Quem estava aqui longe, até uns 500 metros daqui, viu barulho de fuzil, faz um barulho lascado. Assustou bastante por causa da violência que foi, foi bem cedo, então assustou bastante o pessoal. Jaime Olalho de Oliveira, de 37 anos, era advogado criminalista. Ele foi abordado quando chegava em casa. Ao parar para entrar na garagem, teve o carro fuzilado, com mais de 30 tiros, por dois homens que fugiram em seguida num veículo verde. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Porém, as imagens recolhidas pelos investigadores nunca foram divulgadas. Chegou-se até a acreditar que o sumiço de pistolas e fuzis de uma unidade da polícia militar em Vespasiano estivesse ligado ao crime. Já que na cena do assassinato, várias cápsulas dessas mesmas armas foram recolhidas. Mas as informações não foram confirmadas. A gente acha muito difícil existir no batalhão alguma cápsula que pudesse ter sido utilizada por esse fuzil. Na época, até a Ordem dos Advogados do Brasil entrou no caso. Jaime Olalho era um profissional que atuava na área de tóxicos e também na justiça militar. Mas, de acordo com a OAB, a Comissão de Prerrogativas da Ordem não segue mais o desenrolar das investigações. É que, segundo representantes da comissão, a morte do advogado não estaria ligada ao exercício da profissão. Com isso, quem tem acompanhado o caso é o Ministério Público. Um ano se passou e, segundo a assessoria da Polícia Civil, os trabalhos continuam, porém sem novidades. Com isso, o mistério sobre a morte, que até hoje choca os moradores do bairro Castelo, ainda permanece. Eu acho que deve ter alguma coisa a mais que a gente não sabe, que só as investigações vão dizer. Porque só o fato dele ser um advogado criminalista não justifica o crime bárbaro que ocorreu aqui.